Bom, eu queria chamar outra figura importantíssima nesse processo aí, que eu já conheci um tempo atrás. Já escrevi uma música pra banda dele por causa dele, somou a fã e tive a honra de ter ele produzido o disco. Bacalhau! Baca! Bacalhau! Vamos, vamos! Bacalhau! 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 Ei, ei, ei 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 Bacalhão, Bacalhão, Big Gilson!